Olá, meu nome é Newton Ricke, estou em PECAC 192, Diploma de Chefe de Alta Cucina. Saindo da escola eu entrei em administração, não sabia muito bem o que eu queria fazer da vida, e fui para os Estados Unidos fazer design, só que vivendo lá eu percebi que não era realmente o que eu queria. Nos Estados Unidos eu fui direto para a Suíça, para uma faculdade de gastronomia também totalmente estilo francesa, que estava completamente me deixando triste e deprimido pelo fato de ser muito antiquado, todas as técnicas, o jeito que os professores tratavam os alunos. Depois que eu vim para o CIB, tudo o que eu experimentava aqui dos meus professores era excelente, a filosofia deles estava mais no futuro do que no passado. Eu vim para cá, comecei a ter aula com professores muito mais novos, tipo, mas todos eles muito experientes, já trabalharam em grandes restaurantes, grandes nomes, que quando preparavam coisas para a gente e eu provava, eu comia e fazia a aula, ah, que delícia, sabe? Bom, no primeiro dia que eu cheguei aqui, estavam imprimindo um bife com uma impressora 3D. Eu já olhei aquilo assim e falei, hum, isso vai ser diferente. Hoje em dia, eu creio que o grande chefe não é mais aquele tiozão que ficou 20 anos trabalhando na França ali, treinando tudo. Sim, o melhor chefe é aquele cara que tem uma ideia diferenciada, que sabe executar com magistria e seja um bom comunicador também. Aqui no CIB, além da ênfase enorme de técnica nas coisas, é também o conhecimento desde a molécula mínima do ingrediente até a filosofia de você transformar ele num produto Michelin, por exemplo. Nós fizemos tantas coisas impactantes aqui no CIB, tivemos passeios para o seler de Can Roca, fomos visitar a fonte de vários produtos e ingredientes, mas o meu momento favorito aqui são as relações interpessoais que nós temos com os professores, com os nossos chefes e sempre é muito informativo, aprendemos coisas novas com eles e trocamos essa ideia. Tem esse momento não só de professor e aluno, como tipo de amigos. Eles te explicam tão bem a origem das coisas, o porquê e como funciona, que quando você tem essa informação toda, desarroja um arsenal de tanto imaginativo e técnica para você fazer coisas que realmente é impressionante. Tudo que nós aqui do CIB temos em comum é o nosso amor pela comida, pela gastronomia, discutindo comida técnica de seus países, como é que eles fazem esse tipo de ingrediente em seus países. Então, tipo, fiquei tão convencido, tão surpreendido com as coisas que eu vi aqui que se alguém encontrar algum amigo ou outra pessoa que queira seguir nessa carreira, eu recomendaria o CIB, assim, 200%. Então, vamos lá. 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 O que é isso?